Eu nunca tive essa presunção, nunca fui político, agora sempre fui em várias questões políticas, eu sempre fui um ativista. Onde sempre houve uma mobilização popular que eu considerava justa, não politiqueira, eu sempre estive. O que eu percebi, saiu das eleições de 2010 com uma pecha de laranja do José Maranhão, do então candidato ao governo. Em 2006. Em 2006, desculpe, em 2006, saiu com uma pecha de laranja porque foi aí o partido, um partido pequeno, que entrou com o processo de cassação contra o governador eleito ali em 2006. Para vocês agora voltar à cena em 2010, tentando afastar essa pecha de laranja de Maranhão, como é que vocês vão se posicionar nessa campanha em que o governador José Maranhão volta à tona e volta a colocar o nome à disposição do eleitorado. Se houve laranja, a laranja existe ainda, mas não foi o PCB não, com certeza. Então fala qual é a laranja aí. Eu tenho certeza absoluta. Dessa fruta cíntrica. Essas frutas aqui. Onde é que está a fruta? A laranja. O senhor está dizendo que existe laranja. O PCB, o PCB tem 88 anos de história, não só no Brasil, como no mundo, e não existe à toa não, certo? O PCB jamais se vai dobrar e servir de laranja para ninguém. Muito embora os meios de comunicação, pejorativamente, se refiram ao PCB como um partido nanico. Ora, um partido que não tem cargo, um partido que não tem sequer uma representação no Congresso Nacional, se é laranja de quem? Mas a denúncia chegou ao TRE pelas mãos do PCB, pelo menos formalmente. Sim. E aliás, o advogado era Marcelo Weick, considerado um dos maiores nomes hoje no mundo jurídico. Você perguntava na época como é que o partido conseguiu pagar ou bancar o Marcelo Weick, que chegou depois a ser secretário do governo Maranhão e hoje é coordenador geral da campanha do PMDB. Olha, eu não posso informar, porque na realidade, nessa época, eu era um mero militante do partido. Eu nunca estive em nenhuma direção do partido. Mas é claro que houve, na verdade, uma infiltração dentro do partido, é possível, certo? E alguém deve ter participado, porque os dirigentes devem ter uma responsabilidade da época. Agora, para mim, no Brasil, primeiro, de 0 a 16 é proibido o trabalho. Não é proibido? Então, nesse período aí, tem que haver educação e integral assistência do Estado a essa faixa. Dos 16 aos 18, ele aprenderam pelo menos um ofício, no mínimo, e uma língua estranha, certo? Um outro idioma, no mínimo. Isso é preparar o Brasil para, aí sim, para o progresso. Como eu sou do Partido Comunista, pode me chamar de estatizante. Para mim, nessa área, se for por mim, escola particular, dono de escola privada, por mim, se eu pudesse continuar no governo, ele poderia mudar de rama. Não, 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 porque se a educação, nessa faixa, está na lei, é do Estado, na realidade, a empresa privada tem o intuito de lucro. Tem o intuito de lucro, como é que pode? Então, se for o caso de existir a empresa privada, eu vou cobrar imposto dela, já que o camarada pode pagar, para eu fomentar a escola pública, porque ele não pode pagar. O estilo seria de o Chaves? O estilo de estatizante? Não, quer colocar a escola... Não, ela pode existir, agora vai pagar imposto, porque o outro que não pode pagar, está entendendo? Eu vou pegar o imposto dela, já que o camarada... Ah, você escolha, vá para lá, agora você vai pagar, e eu vou arrecadar, e aquele guri lá do Rojo, do Baixo Rojo, lá do mutirão, Aí, esse eu quero tomar conta dele. Com o excedente que você tem para pagar ao capitalista, eu dou para o que não pode. Tem um cargo público, que é meu, conquistado a duras penas, num concurso duríssimo, na época. Estou nele há 19 anos, não pretendo ser estrela em política, e pretendo o seguinte, Se eu for honrado com o voto do povo da Paraíba, o povo da Paraíba tem duas certezas. Primeira, estará votando num cidadão paraibano honrado, que sabe quais as necessidades, porque dessas necessidades que muitos têm hoje, eu já passei muito. Quando meu pai sumiu aqui no bairro do Rojo, desapareceu, eu saí despejado da Rua da Saudade. Certo? Então, eu sofri já demais. Eu sei o que é sofrimento. E outro ponto, não vai ter continuísmo. É eu terminar o meu mandato de quatro anos e voltar para o meu cargo de técnico judiciário e me aposentar lá. Eu não tenho pretensão de ser carreirista nem nada. Agora, uma coisa é certa. Você é a votar na reeleição? Nossa Senhora, isso foi uma das piores coisas. Logo pelo nascedor, como ela nasceu. Essa emenda, todo mundo sabe que quem procura estudar os purões da política, sabe como nasceu e como foi gerido e por que foi votado e aprovado. E como foi aprovada essa emenda da reeleição. Isso é a maior desgraça. Como é que eu, um mero técnico judiciário, tenho que me afastar do meu cargo no tribunal, deixar de prestar o serviço, que eu voluntariamente poderia fazer minha campanha, um horário e também trabalhar. Aí, não. Você pode influir. Aí vem, aí, isso é a lei complementar a 90, que é de 90. A emenda da reeleição é posterior a essa lei. Perder o sentido de eu me afastar. Porque o prefeito, o governador, o presidente da república, disputa a reeleição no cargo. Então, que influência eu tenho? E no maior cargo, né? Não. Com a caneta, o cofre, aí tá aí. Aí vai parar onde? Abuso do pulé econômico, abuso de autoridade. Eu vi logo hoje um julgamento lá. Eu tava lá no auditório, lá no plenário. Isso acaba nisso. E o que resulta de tudo isso? Você tava no TRE hoje? Tava. Por que que o senhor tava no TRE hoje, acompanhando o julgamento? Porque eu estava na expectativa de meu processo lá de pedido de registro. Na realidade, legalmente, não tem nenhum candidato. Ah, você tava acompanhando pedido de impugnação, senhor? Nenhum candidato, não existe nenhum candidato legalmente. Não foi deferido nenhum registro homologado. Mas eu estava lá acompanhando, dentro da... O de Luz, exatamente, já... Já, exato. O meu ficou pra amanhã, parece. Já foi deferido. Parece que amanhã vai o meu.